Eu conheci o Cacazo bem no princípio dos anos 80. Gostava muito de frequentar o apartamento dele em Copacabana, que era um apartamento muito amplo, muito musical, poético. E tinha sempre um músico ou um poeta circulando por lá. Nós fomos parceiros em duas músicas. Um samba, que foi o Vim Sambar, que eu gravei com a Rosa Passos. E que depois de terminar o samba com o Cacazo, eu acabei complementando o samba com outras ideias musicais e levei para o Aldir participar dessa parceria. Então acabou virando um samba João Bosco, Cacazo e Aldir Blanc. Depois fiz uma música com ele chamada Liberdade, que era sobre um especial que a televisão tinha feito sobre a Inconfidência Mineira. E nós fizemos o tema do Tiradentes. O personagem Tiradentes nós fizemos. Liberdade. E era linda essa canção. Onde ele dizia, luz da matriz, sina a tocar, luz das mercês, luz do pilar, gente a passar, muitas cabeças. Viva Cacazo!